Então, é tipo assim, esse local lá, era um local que um pastor, ele levava os evangélicos lá em cima, né, pra fazer a oração deles. Isso aí é normal, esses montes assim, retirados. A noiva, ela é filha de pastor, ela ia em monte também, ela falou que até graveto acender. O que? Graveto acendendo o monte. Não, é lá, tipo assim, lá em Guará tem muitos locais que o pessoal vai, e assim, eu particularmente, eu acho muito legal. Por quê? Cara, é um lugar que você vai pra ter sossego, você tem a paz no ambiente ali, no lugar natural que eles procuram. Aí, o que aconteceu? Nesse dia que eles foram lá, várias pessoas viram quando várias luzes, elas emanaram do chão. Elas levantaram, assim, abriram umas, tipo uns buracos e saíram umas luzes. No meio da oração do pastor, uma menina caiu possuída lá, e foi algo muito pesado lá pro pessoal que tava lá. Não foram mais, né, João? Mas eles cortaram, mano, entendeu? Aí a gente pegou, o rapaz chamou nós, a gente foi ter com o rapaz junto, pô. O Gustavo, um abraço pro Gustavo, mano. O Gustavo, uma testemunha junta. Aí você imagina, cara, você ir num local desse, a testemunha ali, ele presenciou, ele viu tudo com a gente ali, né, mano? Foi, impressionante. Mas eu acredito que ele tenha tocado nesse assunto, desse vídeo, porque ali ficou algo muito pesado. Porque quando a gente chegou numa mata na parte de trás, o Felipe desceu. O desceu, né, ficou mais pra cima. Ficou mais pra cima. E daqui a pouco o Felipe começou a chorar, mano. Ele chorou, 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 chorou. Aí a gente chegou perto dele, ele começou a falar que ele escutou uma voz falando que ia matar nós todos. Essa voz falou pra ele. Sim. Entendeu? Então, algumas pessoas ficaram meio chocadas, né, falando, nossa, mas a voz falou. Mas é tipo assim, a gente sempre comenta sobre isso. Esse tipo de ameaça, antes desse vídeo, todos nós já, cara, praticamente todos nós já escutamos. Mas como é que é isso de ouvir você? Mano, cara, eu acho que entra muito no que eu te falei. Vamos supor, na parte pessoal. Você vai num local desse, se você tá, cara, com o espírito ali fraco, problema em casa, porque tipo assim... A vibe baixa, assim, isso? Mano, o espírito obsessor, mano, eu penso assim, cara, ele procura brecha em você ali. Ele procura brecha. Então, quer dizer, onde tá mais fraco ali, ele vai e vai pegar, vai mexer algum calo seu ali. Você entendeu? Então, eu penso assim. Então, no caso de nós, pode ter sido isso. Cada lugar que vai, você escuta uma voz. Ah, vou matar vocês. Ah, cuidado. Isso aí acontece, tem horas você escuta um sussurro. Mas o local que a gente mais escuta isso é na onde? O Speedbox. O Speedbox é terrível. Tem hora que ele fala coisas... Ele é propício pra isso, né? Mano, o Speedbox, cara, se a gente for por tudo que tá ali, mano, o YouTube, acho que ele arrebenta o vídeo, porque sai muito palavrão, sai coisas muito obscenas.